tem cara de felicidade isso esse é um presentão que chegou aqui do nosso filhão kev 360 é kev um milhão não é possível negócio desse né era o fogão muito top né esse daqui é um fogão a gás é cinco bocas cinco queimadores suprime black preto né de vidro de temperado as coisas todas e a gente vai fazer um um inbox aqui da retirada da caixa eu já abri a parte de baixo porque estou sozinho não vai fazer muita força então abri sozinho né mas a gente vai tirar a caixa juntos é foi um presente do filhão né que a gente ama demais assim de de montão mesmo né e sem palavras a gente tá assim é muito emocionado com o presente que ele deu muito mesmo a gente já tinha um outro fogão da água né seis bocas só que o prazo dele venceu né vencer pelo tempo de uso né agora vamos tirar essa caixa vamos ver que tem dentro e eu não gosto de trocar muitas coisas não mas se for por melhor então vamos lá vamos ver se a gente consegue se eu consigo tirar só com a minha esposa tô tirou tirou caiu em cima da mesa e vamos colocar um caixa em ai já até sei que eu vou fazer com essa caixa deixa minha neta chegar que ela vai ver o que a gente vai fazer com ela a micaela micaela ou saudade mas assim ó tá vendo só o bicho é bonita tem mais um plástico hein mais um plástico vamos ver se tá com o segundo lugar vamos lá dona francis aqui em baixo soltou aqui olha 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 isso olha só que bonitão olha ele é bem bonitão mesmo hein nossa 5 queimadores esse é queimador aqui aquele queimador que é como é que se fala mesmo que chama chama tripla hein chama tripla manual manual da daco chama tripla hein muito bom hein vamos lá tira a fita aqui mas ó a fita olha os protetores e outros queimadores olha o vidro, o vidro temperado hein olha só que bonitão rapaz acho que eu vou ter um sério problema né no outro fogão ela, ela, sabe ela ela fica me proibindo de fazer tudo naquele fogão imagina nisso, acho que eu vou nem chegar perto vou aproveitar bastante aqui pertinho dele porque eu tenho certeza aqui pra fazer alguma coisa aí né mozão você não vai deixar né mas tá bom eu vou fazer isso vou cuidar de mim com carinho né olha os queimadores são top hein top de linha mesmo da daco tira os queimadores tira os queimadores olha aqui ele vamos ver se tá na casa o fogo porno opa você puxa ele agora que ela já vem junto é muito legal muito bom mesmo muito bonito hein parabéns por esse fogão aqui pela daco olha só que lindo vamos lá bom então é assim né estamos muito felizes pelo presente do que vão e agradecemos muito por ele ter nos dado esse presente porque a gente tá precisando mesmo também né porque o nosso daco antigo que ainda vou tirar aí do lugar ah uma coisa que eu não vi peraí a saída de gás ah perfeito não precisa nem mudar a nossa instalação porque o nosso também ele tem a saída do lado esquerdo né do lado esquerdo do fogão ele tá na mesma posição do outro só que vai ter que fazer uma mudancinha uma pequena mudança porque é pra baixo o nosso era reto mas enfim né maravilhoso hein maravilhoso mesmo dona Fran alguma coisa alguma palavra praticidade praticidade com a bandeja de vidro fica bem mais prático a mesa de vidro é a mesa de vidro né fica bem mais prático pra limpeza né aí Kevão dá uma olhada no negócio aqui hein já tá saindo arroz rapaz já tá saindo arroz o bicho ficou bonito na cozinha hein aí saiu um arroz a Fran tá desligado o fogo tá desligado o fogo quem que ligou pegadinha do muçã all time olha isso Kevão já coloquei a hora vê se tá certo com o seu relógio é isso aí beijo Kevão muito obrigado meu filho muito obrigado meu Deus te dei dobro tudo em nome de Jesus amém te proteja beijo te amo amamos você é adeus fogão velho feliz pão fogão novo que venha muita fritura que ela vai deixar será que ela vai deixar não sei mas eu vou fritar muita coisa aqui nesse fogão